Frequência, oferecimento dose dupla acústico bar em estrela, a opção na dose certa. Começando Frequência pela TV Informativo, não deixe de passar no nosso site tvinformativo.com.br Pode assistir os programas anteriores e também os outros programas aí da TV Informativo e também pelo canal 20 da NET. Hoje tem quadro novo, tem o Frequência News, tem também a Agenda Mas Up e o Clipe da Semana. Mas antes disso eu quero mandar um super abraço para o meu tio Luiz Paulo de Curitiba, que está sempre ligado aí no Frequência, também os meus primos Leandro e Dores, que fizeram casamento duplo na capital paranaense. Eu estive lá, fui muito bem recebido. Enquanto eu estava lá, pude dar uma conferida na 21ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. Esses foram um total 30 espetáculos, sendo que 8 fizeram sua estreia nacional durante o evento. As peças aconteceram em várias partes da cidade, principalmente no Largo da Ordem, parte histórica de Curitiba. A cidade foi agitada pelo evento, inundada por artesãos, hippies, atores de todos os calibres e também fãs dessa super arte que é a dramaturgia. Parabéns à capital paranaense e que o evento inspire outras cidades, inclusive as grandes empresas da nossa região, que podem sim patrocinar esse tipo de evento. E, para fechar com chave de ouro, a minha estadia em Curitiba encontrei a banda Ponto de Equilíbrio no aeroporto. Em 1999 eles deram início à banda na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e só tocavam em bares e nas praias cariocas. Mas a qualidade das músicas, que falam sobre igualdade, amor e justiça, fizeram com que a banda crescesse e se tornasse uma das principais da cena de reggae do Brasil. Em 2004 lançaram Reggae a Vida com Amor, de produção independente, vendeu mais de 70 mil cópias. Em 2007 veio Abre a Janela e 2010 veio Dia Após Dia lutando com a participação de D2, Nação Zumbi, entre outros. Quer conhecer um pouquinho mais de Ponto de Equilíbrio? Pode visitar o site www.bandapontodeequilibrio.com.br E os caras mandaram um recado através de mim, pediram que a galera compareça ao show, no Opinião, no dia 26 de abril. E querem quebrar tudo, eles vão fazer show junto com a Gumball Station. Estão esperando vocês lá, então. Ponto de Equilíbrio. Vamos agora, Genda Masup, Douglas Contigo. Fala, galera. As dicas do Masup invadindo a tua TV, então se liga que sexta-feira tem galeras rockbar com o show da banda O Coringa. Já no Sítio Live tem esquenta pro Mundo LF com os DJs Anderson, Esqueninha, Pierre e Sexta. Na Spritz rola a segunda edição da balada Breathless, que vem com papas da língua, também Edu e Rafa, e ainda pro lado os DJs residentes da casa pra agitar com muita sonzeira. No quiosque aqui em Lajado tem um show de pop rock com o Jay Cassi, um show acústico. Já no sabadão, na Apple Club, tem Apple Tronic, a balada que vem com muita música eletrônica, né? Carlo Maziero por lá, também Dô Santos, Gabriel Vargas, ainda Grazi Larguna, Maurício Kunzler, e ainda Sérgio Satti e Vini Ferreira pra fazer muita sonzeira. Galeras Rockbar em Lajado tem o Galeras Festival, que vem com muito rock da banda Fine, também Herdeiros do Éden, por lá Corcel 76 e ainda Durango 95 e Under Attack pra fazer muita sonzeira. Na Lupus Lange tem então Mundo LF com show de comunidade ninjitsu, também Grupo Zoera, Neto e Junior e Santana. No Line Up, vários DJs convidados e ainda o projeto Overcast pra agitar geral. Na Secret Club, em Encantado, tem DJ Anão que baixa direto de Foripa com muito hip hop, e ainda por lá os DJs Dick e Karlsberg. Também aqui em Lajado, na Spritz, tem Henrique e Aniele com muito sertanejo diversitário, e a balada ainda vem com os DJs residentes da casa. No Kiosque, rola muito som acústico com a Bel Parise durante toda a noite. E no Domingão tem Seúbe em Mato Leitão com a Boate Mato, que é a Gita Pista, são os DJs Anderson, Bill Martinez, ainda Jário Bola, Pierre, Tarelli e a galera da Audiosom. Quer saber mais? Acesse mazup.com.br, clica na agenda e fica sempre bem informado. E a gente se vê semana que vem. Valeu! Valeu, Douglas! Obrigado pelas informações. Vamos agora pra um rápido intervalo, depois tem atração nova pra você aqui no Frequência, é claro, nosso programa Metamorfose Ambulante, tudo isso pra deixar o Frequência muito melhor pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto Dente, o melhor sorriso deve ser o seu. Toque Especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque Especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajeado. Telefone 3726 3839. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora Seca, pra água de cheiro. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates. Anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No Centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos, 701. las estrenolas. Não sei. Obrigado.